Fala Sério, com Jorge Matsubara e Fernando Dutra. Olá, seja bem-vindo ao canal 14.net Anápolis, Goiás. Olá, Jorge Matsubara, tudo bem? Olá, Fernando Dutra, tudo bem? Tudo bacana. Jorge, ontem nós tivemos aqui a ilustre presença do doutor Pedro Salvador, né? Falamos sobre a questão da segunda instância, que está sendo votado hoje, pelo jeito, né? Para se tornar lei mesmo, se aprova ou não. E ficou algumas coisas que a gente poderia comentar hoje, garantido. É, ele teve uma fala de um especialista da área do direito, né? E falou com muita propriedade sobre isso. É evidente que algumas outras questões, que o leigo talvez não entenda, a gente pode expor hoje, sim. Igual, eu estava pensando, né? Tudo bem, tem a questão jurídica, eu sou bacharel também em direito, mas a gente percebe, Jorge, nessa situação da segunda instância, no momento atual. No momento atual, a gente, fazendo uma reflexão de 20 anos para cá, a gente fica assim, a pensar. Existia vários corruptos presos há muito tempo, pedófilos, traficantes, tal, 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 até a data de hoje. E não houve essa mobilização toda, Jorge. Só houve quando entraram empresários e políticos. É, e quando... é, realmente. Exato. E quando entrou, prendeu presidente, ex-presidente, ministros, governadores, aí quando mexeu com esse povo, houve uma mobilização maior, né, Jorge? Tanto que resolveu a situação. É, e você está falando de empresas como a Odebrecht, a Camargo Correia, né? São as grandes empresas do Brasil, né, que tiveram problemas. E um ex-presidente, ministros da Fazenda, e diretores da Petrobras, e aí por diante. Então, são grandes figuras do cenário nacional, além daquilo que você falou. Governadores, né, deputados, presidente da Câmara, ex-presidente da Câmara. Então, é gente poderosa demais, né? E aí começou essa barulheira para que não dificultassem a prisão deles. É, e a gente percebe, Jorge, que daí vem a questão do dinheiro mesmo, né? Que são grandes advogados de nome, feras no direito, né, que movimentaram ali, formaram uma força-tarefa e foram, foram, foram até conseguirem mesmo, né, Jorge? É, porque o pobre, aquele que não tem recursos, ou ele consegue um auxílio gratuito da justiça, ou ele pega um advogado, somente um advogado. Esse pessoal, não, eles têm uma banca de advogados a serviço deles, né, então eles podem estudar todos os recursos possíveis e imaginários para que se defendam, né? E daí, essa quantidade de recursos é que faz a amorosidade na justiça, né? Não é que a justiça é amorosa, é que ela fica amorosa em função desse, dessa quantidade de recursos que são impostas, né? E aí vai, primeira, segunda, terceira, e daí, muita gente aí, 10, 20 anos sem nada, não acontece nada, e de repente prescreveu. Jorge, e no seu comentário, o que você acha que aconteceu, além disso que nós estamos falando? Realmente foi o lado político, não foi? Ah, sem sombra de dúvida, né? Nós não estamos falando de qualquer político, nós estamos falando de um político que detém um terço do eleitorado, né? Luiz Inácio Lula da Silva detém um terço do eleitorado, que é o eleitorado do PT. Isso não muda, né? E isso é significativo, porque isso praticamente garante ele, num segundo turno, com qualquer candidato, até com o Bolsonaro, né? E isso é muito, né? Para uma campanha presidencial. Você estar garantido no segundo turno é muita coisa, né, Fernando? É, mas você não acha que vai mudar alguma coisa daqui pra frente, não, Jorge Matsubara? Porque tanta lambança que fizeram, tanta coisa errada, será que ninguém vai perceber isso e, opa, peraí, cautela, deixa eu avaliar melhor? É, o grande problema, Fernando, que eu, a meu juízo, posso estar totalmente errado nesse ponto de vista, é de que há uma grande desigualdade social aqui no Brasil. Brasil, a diferença entre o rico e o pobre é muito grande. O pobre está numa escala inferior lá embaixo, né, ganhando muitos aí, menos que um salário mínimo. Você vai no Nordeste e tem gente que vem no meio, metade de um salário mínimo, né, e sobrevive com isso. Outro sobrevive com a Bolsa Família, não é? Foi onde o Partido dos Trabalhadores cresceu bastante. E os ricos ganhando milhões, os ricos viajando de jatinhos particulares, com casa no exterior, fazendo compras em dólar, né. Então, o que aconteceu na gestão petista é que eles conseguiram fazer com que esse eleito, essa parte da população tivesse acesso a um pouco mais de recurso, né, através do Bolsa Família, através da Minha Casa Minha Vida, né, através da facilidade de financiamento. É claro que depois eles se enroscaram inteiro, que financiaram, financiaram o geladeiro, financiaram o fogão, financiaram o carro e depois pagaram como? Há uma dívida imensa aí, né. O próprio FIES, que facilitou muito a entrada de estudantes para o ensino superior. Mas tem muitos aí que se formaram e não conseguem pagar. Não, e outra coisa, né, Jorge? Tem muitos que se formaram através do FIES e a pessoa vendo que não estava sendo bem preparado para nada, que ele ia sair dali e não ia ter nenhuma oportunidade pior ainda. Ele não consegue, não conseguiria nem criar uma oportunidade. Por quê? Porque ele saiu despreparado, Jorge. Quer dizer, utilizaram a maneira só de uma manobra mesmo de manter aquele eleitorado ali à disposição daquele interessado, né? Porque depois que a carroça foi andando, vamos dizer, por aí, a coisa foi aparecendo. Nós tínhamos uma dívida no Brasil de um tri, foi para cinco tri. Quer dizer, a dívida interna liquidou o brasileiro. Acabou com as oportunidades. Aquilo que tinha criado a oportunidade, a sua empresa, a maioria fecharam. Por quê? Porque foi uma questão populista mesmo, sem limite. E pior ainda, os únicos que saíram depois dessa tragédia toda que aconteceu no país, Jorge, foram eles. Que saíram bem. O restante deixou todo mundo mal. Aquilo que tinha cesta já não tem cesta nenhuma. Agora parece que está passando a ter novamente, porque é válido, mas também só manter as pessoas com cesta não vai resolver a situação. Porque a pessoa quer saúde, quer tranquilidade, quer ter um bom dinheiro no bolso, quer fazer as suas compras, quer ter sua independência. Por isso que a gente não pode estar só dando cesta, tem que dar emprego mesmo. Olha, eu quero capacitar você. E você tem que ter essa consciência que se você continuar sendo dependente de bolsa, qualquer tipo de bolsa, você é fadado a viver um morto vivo. Entendeu? Porque você não vai chegar em lugar nenhum. É isso aí, você é tipo esperando a morte chegar. Você não vai ser uma pessoa criativa, você não vai ser uma pessoa motivada. Não vai porque esse tipo de coisa não faz isso com a população. Ao contrário, neutraliza a população, Jorge Matsubara. Fernando, você tem essa visão como empresário, pessoa experiente com o que é. Então você tem uma visão mais ampla do que é a política, do que é a economia. Mas a população mais simples, a população que não teve oportunidade na educação, a população que luta para sobreviver, a população que para ter um atendimento de saúde precisa enfrentar primeiro horas de transporte coletivo, depois horas de fila na fila do SUS, nas UPAs da vida, nos centros de atendimento, nos postos de saúde, nos hospitais municipais. Essa população não enxerga isso. Essa população só enxerga a comida que está faltando na sua mesa, o leite que está faltando para a sua criança. Ela não está muito preocupada com outras questões da dívida, por exemplo, que você falou, que é verdadeiro, que essa gestão anterior deixou, triplicou ou duplicou. Esse pessoal não está preocupado com isso. Ele está preocupado em o que eu vou comer hoje? O que vai ter para o meu filho amanhã? Será que eu vou ter atendimento no posto de saúde? Será que eu vou ter um medicamento que eu preciso na farmácia popular? Esse é o grande problema do nosso país. Essa diferença social faz com que essa classe só enxergue o dia de hoje. É a questão da sobrevivência. E os gestores anteriores souberam trabalhar bem isso. Tanto na questão do atendimento, quanto na questão da comunicação. Por isso que eles continuam com um terço da população votando nele. Que é exatamente esse um terço que eu estou falando para você. Agora, o desafio é... Tá bom, e o outro um terço? O outro um terço ficou para o presidente Bolsonaro. Que representa mais a linha da direita, a linha conservadora. Mas e tem um outro um terço. Esse outro um terço que pende para um lado e pende para o outro. Na eleição do Bolsonaro, pendeu um pouco para ele. Por isso ganhou. Foi difícil, mas ganhou. E para as próximas eleições? Para onde vai pender esse um terço? Essa é a luta que o Lula saiu agora, lá de Curitiba, e já está em campanha. Na sua fala inicial, ele foi aguerrido. Ele foi para a luta. Ele foi para o ataque. As palavras dele mesmo. Nós não podemos ficar esperando. Temos que atacar. Olha só o discurso dessa figura que saiu de lá agora. É, brincadeira, né? Mas aí o que é que ele ditado? A gente é obrigado a ver todo tipo de coisa, né Jorge? Porque todo mundo está disposto a chegar no poder, não interessa como. Quer dizer, se você, se eu, se você, se a gente não prestar atenção em quem a gente está colocando para nos administrar, para cuidar da nossa vida, entre aspas, nós podemos ir com a vaca para o brejo mesmo. Entendeu? Mas cada um fala o que quer e ouve quem quer também, né Jorge? Mas a única coisa que depois dessa desgraça toda no país, que nós ainda estamos vivendo até hoje, é que a gente percebeu, se entrar um grupo novo, Jorge Matsubara, comprometido com a qualidade de vida mesmo do brasileiro, tem como você melhorar a vida deles, não só com ciência básica. Não só com bolsa, mas com trabalho mesmo. Por quê? Porque conseguiram torrar trilhões. E a população e o eleitorado mandou um recado, né? Você vê, o estado do Rio de Janeiro elegeu um governador que não estava no início das pesquisas, nem aparecia. O estado de Minas Gerais elegeu um governador, que também de um partido pequeno, um partido novo, que também não estava no início das pesquisas. É que os favoritos de jeito nenhum. Então, a população, e estamos falando de dois grandes estados, né? Onde tem um eleitorado muito grande, que é o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais. E mesmo o São Paulo, né? Elegeu o que? Um empresário, né? Uma figura nova. Ele não é um político profissional, ele é um empresário, o João Doria. Então, o eleitorado está mandando um recado também. Olha, nós estamos de olho, queremos mudança de comportamento, queremos figuras novas e queremos uma forma de uma gestão diferente, né? De fazer uma gestão diferente. Falou bem, Jorge. Por quê? Porque se a gente não mudar, se continuar esses mesmos personagens, é fato, Jorge. Continua a mesma coisa. Por que que continua a mesma coisa? Porque o interesse da maioria é igual o Pedro falou ontem mesmo. É o empresário e o político correndo atrás do dinheiro público. Sobra pra alguém? Nada. Não sobra. Não sobra, porque eles ali fazem algo que a gente não entende como que consegue, Jorge. Mas eles conseguem, né? Pegam bilhões, assim, que era pra chegar lá no emprego novo, pra um pai de família, pra vários jovens que estão desempregados. Porque o jovem também, as pessoas do nosso país, tem que lembrar de uma coisa. Não tem como o país desenvolver, Jorge. Todo mundo à toa, não. Não. Vivendo só de bolsa, não. Ah, mas eu quero só comida. Não. Eu entendo o que você falou. Falou com muita sabedoria. Real. É verdade mesmo. A pessoa que tá lá, que não tem um centavo, se você der um real pra ele, é válido. Ele tem como algo, nossa, importantíssimo. Mas isso é desumano, da minha parte, como um gestor público. Fazer isso com o ser humano. Eu posso até ajudar na dificuldade, no momento do desemprego, dar a cesta básica. Eu acho que deveria até ter um salário mínimo. Não deveria ser só uma cesta básica. Porque um pai de família, ele tem cinco filhos, paga aluguel, paga energia. Como é que você dá pra ele 200, 300 reais? Por que que eu tô falando isso? Porque, volta a repetir o que eu falei anteriormente, consumir, gastar aí trilhões, Jorge. Então, tem dinheiro pra manter o povo brasileiro, numa situação melhor. Então, tem que entrar um grupo gestor que fala assim, olha, eu quero olhar realmente pra qualidade de vida da pessoa. Nós precisamos mudar esse paradigma de ficar todo mundo dependendo do órgão público. Por quê? Porque aquele que é mais esperto, que é mais formado, que tem mais estratégia, esse vai sair levando vantagem em cima de milhões de brasileiros, Jorge. Igual aconteceu. Esse partido que entrou era o Partido dos Trabalhadores, entrou com uma ideia boa. O primeiro mandato foi bom. Depois se perderam na corrupção, na troca de valores. E foi um inferno. O país acabou. Chegou a um ponto que não é possível que a gente não tenha como refletir isso. Ninguém quer queimar ninguém, não. Volto a falar, é uma realidade. É uma realidade. Hoje, pra você ver, até hoje, com tanto desfeito que teve, tá sendo difícil arrumar a casa, Jorge. O país, querendo ou não, ainda continua parado. Quem tem dinheiro ainda não tem segurança de fazer investimento. Não abre empresa. Melhorou. Você passa hoje, eu passava o ano passado, o ano retrasado, você não vê ninguém nem com tijolo, construindo nada, nem reformando, nem pintando a sua casa. Agora a gente já vê alguma movimentação. Tímida, mas vê. Agora, por que nós vamos ser teimosos de voltar, Jorge, retroceder? Sendo que a vida, ela avança. Ela sempre tem que estar, ó, vamos pra frente. Não vamos retroceder. Nesse sentido, Fernando, nada melhor do que o mercado, né? Você ter a reação do mercado com relação à liberação agora do ex-presidente. Imediatamente, a bolsa caiu e o dólar subiu. Então, o mercado sentiu uma insegurança. Sentiu uma ameaça, né, Jorge? Exatamente. Então, você vinha dentro de um quadro, aí de repente surge um fato novo que pode provocar algumas mudanças. A gente não sabe os efeitos disso ainda, porque está muito recente, né? Está há alguns dias apenas. Mas o mercado reagiu. Quando o dólar sobe, sabe como é que é, né? Instabilidade. É desconfiança do mercado. Aí o que acontece? Acontece coisa ruim, né, Jorge? Hoje, no nosso país, o investimento estava para ser liberado para vir, não vem mais. Espera aí, essa situação aí está indefinida, né? Não está resolvido. Então, nós temos que mudar. Quem tem que mudar é o povo. Até fala muito da pessoa muito simples, Jorge. Mas hoje, como até o simples, você passa até numa casa muito simples, tem uma pessoa lá com celular. Provavelmente tem até a internet. As pessoas têm que procurar um meio de melhorar. Não é só esperar do governo, não. Poxa, eu preciso ser mais inteligente. Como é que eu fico mais inteligente? Eu tenho que pensar diferente. Eu não posso ficar nessa mesma. Isso não é possível não viver a vida inteira. A mesma coisa, os mesmos governantes. Entra a cara, sai aí, faz um joguinho ali. Não, agora fica o mesmo grupo. Às vezes pega um de fora ali, mas é tipo fachada. Coloca ele lá como autoridade, mas quem manobra é os outros. E os resultados, nossa, uma miséria, Jorge. Nós não andamos para frente. Entendeu? Mobiliza tudo numa coisa só. Não tem um grupo, uma força-tarefa brilhante para mudar essa realidade. Eu fico pensando, já pensei muitas vezes, à noite, assim. Eu fico pensando, pô, por que esses caras não se reúnem e falam vamos mudar essa situação do país mesmo? Porque para fazer o que não deve, nós somos tão capacitados, nós somos tão espertos, nós temos tanta criatividade. Será que vamos unir aqui? Vamos mudar, ficar cinco anos trabalhando 100% para o país? Igual a gente fica vendo agora, Jorge. Essa conversa, quem perdeu, perdeu, pronto. Vai caçar outro jeito, vai trabalhar. Vai trabalhar para ver se você gera alguma coisa. Por que esse monte de poli está aí correndo atrás, querendo voltar ao poder, não abre uma empresa? E vai gerar emprego? Eu fico assim, abismado, a gente ficar vivendo esse cenário, essa novela, esse filme, que os caras não fazem nada, Jorge. É dia inteiro só política, político, meio de voltar para o poder para pegar o dinheiro fácil, para ser uma autoridade, para estar lá e não estar nem para ninguém, não criar nada. Pô, se eu fosse uma autoridade, ô, Jorge, eu sair do poder, me arruma uma empresa aí que eu vou dar um jeito de trabalhar. Agora não, você vê esse povo, ninguém faz nada. A gente não vê isso falando, olha, o fulano saiu do poder, eles perderam, agora o Zé das Contas lá, que era deputado federal, agora ele abriu uma empresa e está com 20 empregados. Não, não vê, não. Olha, o fulano que era o senador. Não, não está, não. Fernando, mas tem uma diferença aí, né, Fernando? É que para fazer isso precisa trabalhar, né? Então, é o que eu estou falando. Será que o povo não percebe isso? Ô, peraí, eu sou candidato, eu já fui seis vezes candidato a vereador, ô, Jorge Matosubara. Saía de lá no dia, eu estava com a minha pastinha de porta em porta, vendendo. Deixa eu falar, não, vou ficar lá agora nos corredores da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal, o dia inteiro, esperando para ver se o prefeito me arruma uma verba pública lá, para mim ficar na boa, sem fazer nada. Quer dizer, pô, isso é muita injustiça. Não, vamos sair o grupo que saiu do poder, agora, peraí, nós temos influência, que ainda tem influência, né, Jorge? Olha, eu sou um ex-governador, é tão fácil ele abrir empresas, porque qualquer um que ele fizer uma ligação, que ele já teve um contato anteriormente, já teve boas relações com grandes empresários, abriria, né? Vamos ver aí quem está, os empresários que querem abrir uma empresa, vamos ajudar mesmo? Agora, até sentar lá no poder, vamos continuar com aquilo que nós prometemos, quando estamos em campanha? Não, não acontece isso. Mais uma vez eu digo, para isso é preciso o quê? Trabalho e suor. E esse pessoal está acostumado a ganhar sem trabalhar e sem suar. Aí contamina a maioria do povo, né, Jorge? Que fica achando que é assim, que o natural é assim. Aí, meu irmão, você fica dependendo de uma tal da Bolsa Família mesmo. E não vai mudar, não. Poxa, mas tinha que melhorar isso. Por isso que tem que entrar um pessoal diferente mesmo, sabe? E evitar andar com, sei lá, com as mesmas pessoas que parecem que têm os mesmos pensamentos, Jorge. Porque você entra e ninguém deixa você trabalhar. Por isso que o pessoal está vendo isso agora através do quê? Da história e de vida de cada um, de cada candidato. Se você pegar a figura do governador atual do Rio de Janeiro, ele foi o quê? Um juiz. Não era político. Se você pegar o atual governador de Minas, o empresário nunca foi político. Então, está havendo uma mudança de comportamento, sim. O eleitor brasileiro está atento agora às mudanças, principalmente em função de tudo que aconteceu. De errado, né, Fernando? Então, eles estão querendo buscar novas opções no mercado que sejam diferentes. E essas pessoas que estão diferentes, quem entra no poder, tem que ter muito cuidado, Jorge. Porque a manobra lá dentro, daqueles que já estão lá há muitos anos, é violenta. Não é para neutralizar o cara ali no bem bom, para ele começar. Aquele cara que era tão atuante lá fora, agora entrou para o povo, morreu. Ajustam ele, né? Ajustam ele. Não faz mais nada, não é dinâmico, porque parece que eles matam o cara no cansaço, né, Jorge? O cara quer fazer isso. Aí, entra aí. Isso é, não aprova. Fulano concorda, ciclano não concorda. Não, mas é bom para o povo. Não, mas é você que está fazendo. Se não for o meu grupo que fizer, o povo vai ficar chupando o dedo. Eu não quero nem saber de povo nenhum, não. Então, é brincadeira. Nós sempre estamos monitorando isso. Entrou lá agora um juiz, mas ele é obrigado a gerar coisa boa para o estado do Rio de Janeiro. Não é deixar igual anteriormente, Jorge. Eu ficava refletindo lá no Rio de Janeiro. Aquele estado maravilhoso, gente boa. Como é que foram manobradas ali? O trem foi indo para o buraco, 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 buraco. Até caiu mesmo, Jorge. Então, é que os últimos três ou quatro governadores foram todos presos. O que é isso? Nunca vi isso. Ninguém reagiu. Nem as igrejas, nem os grandes empresários. Mas neutralizou todo mundo, rapaz. Você vê, colocaram as pessoas na fila para pegar uma cesta básica. Um estado daquele. Olha, não fica só acreditando que se ouve. Não, tem gente que é bom no gogó, viu? E ele é preparado. Entendeu? Temos que ver a realidade. O que está chegando de fato aqui na minha porta. E estão fazendo bem feito? E estão administrando bem o dinheiro? O estado, a nação, a prefeitura tem caixa ou está só endividando? Como é que está essa história aí? Porque pode só para você ter um negócio. Nós ficamos nesse pensamento de antigamente. Eu não estou nem... Não adianta você falar isso. Você está aqui ainda. Se alguém entrar para nos conduzir e fizer merda lá, desculpa a palavra, vai sobrar para nós. Não tem como não sobrar não, Jorge. Entendeu? E nós ficamos aí. Em Deusanos, cara, que é humano igual a gente. Eu posso ser prefeito, posso ser governador, posso ser presidente, se você quiser. Mas você também pode ser. Não é só eu líder, não é só o Jorge líder, não é só o Darjano. Pode vir vários líderes. Agora, é claro, vem no líderes novos, com pensamentos novos, melhor do que o líder anterior, não é criar novos líderes piores, não, Jorge. Quer dizer, então, muita coisa precisa mudar. E eu espero que agora o povo comece a olhar. Pera aí, eu não vou ficar pensando pela cabeça do fulano ali, não. Eu vou pensar pela minha. Porque, às vezes, ele dá com um pensamento que, para ele, é bom. Ele foi formado com esse pensamento, com a ideia tal, favorecendo ele, o grupo dele, o que ele age, o que ele executa, né? Mas isso é bom para a maioria? Tudo isso nós temos que pensar. Por quê? Porque é assim que funciona, Jorge. Eu sou o bacharel. É lógico que eu for estudar só a questão jurídica, eu vou estar infiltrado aqui em termos jurídicos. Se você quiser me convencer de outra maneira, eu vou, não, pera aí, agora vem cá na questão jurídica, eu vou mostrar para você. Se for empresarial, eu vou mostrar a questão empresarial daquele segmento. Mas quando a gente mexe com o povo, Jorge, aí não é assim. A gente tem que pegar as coisas básicas e pôr para funcionar mesmo. Olha, pô, pô, vão, é saúde. Então, a saúde não pode ter falha. Ponto final. É a segurança, então, não pode ter falha na segurança por ninguém. Aquele que falhar tem que estar fora. Entendeu? Não tem que estar aceitando tudo, não. Porque a gente delega para algumas pessoas a autoridade, e depois essa autoridade se volta contra nós, o povo. Em vez de ser em benefício nosso, é o contrário, é em prejuízo nosso. Quer dizer, está tudo invertido. Às vezes a gente fica pensando, pô, será que eu estou doido? Não, mas chega. Outra coisa, nós precisamos de uma coisa valiosa também, Jorge. A gente fala isso aqui toda vez. É paz. É poder sair cedo, bater numa porta, achar um emprego, trabalhar, ficar tranquilo, comer bem, se divertir. Pô, a vida é isso aí, não é esse lenga-lenga. Parece que é só política também, não. E pior ainda, os mesmos personagens não mudam. Filma aí, você assiste um hoje, a gente não aguenta assistir um filme repetido mais não, Darlan. Você quer uma coisa nova e melhor. Opa, você quer pior. Está fora. E se você observar bem, Fernando, se você tentar voltar um pouco a fita, do tempo que você tinha bastante cabelo ainda, preto, para agora, mudou alguma coisa? Mudou nada. Mudou nada. Mudou nada. Os personagens são os mesmos. Mudou nada, mesma coisa. Os mesmos. Como que manobra a gente tão fácil? Como que a gente se vende por tão pouco? Quer dizer, a gente não vai vendendo, trocando dinheiro por honestidade, por virtude, Jorge. Ninguém quer ser honesto mais. Fala com a boca cheia. E honestidade? Que honestidade? O quê? Ser um bom caráter? Que bom caráter? O quê? Eu quero é dinheiro. Eu quero comer bem. Eu quero estar bem empregado. Não, mas não. Não quero isso, não. Olha, para você ver, é onde nós chegamos. Se eu ouvisse de uma pessoa que tem a fisionomia de uma pessoa inteligente, mas no fundo não é nada disso. Não está nem aí para valor nenhum. Troca por qualquer coisa. Se eu estou comendo, igual você falou, que às vezes a pessoa está ali o alimento dela, para ela é o suficiente. E é verdade. Mas só porque não é a realidade, não é a verdade pura. Eu posso até ser um muito bem-cedido, mas tem que ter algo que me rege. De valor. Porque só para comer, beber e dormir, eu não sou um humano, eu sou um animal. Estão me tratando como um animal, pô. Eu sou uma pessoa criativa, eu tenho que produzir. Deus me trouxe no mundo e foi só para... Às vezes a gente cai nessa situação, fica achando que a gente está um morto vivo. Isso é verdade. Se você não estiver aí em ação, em questão de estar avante, em novos propósitos, em novos desafios, você fica neutralizado mesmo. Tem hora que você fala, pô, mas parece que a minha vida está meio monótona, viu? Não estou andando para lado nenhum, parece que parou. Não, nós podemos ser muito melhores. Nós podemos fazer muito mais coisas boas, Jorge, para a nossa sociedade. Nós merecemos isso. Não é verdade, Garantido? Perfeitamente. Saia daí, não. Já já a gente volta, que nós temos mais para você, para a gente prosear, para a gente comentar, e para que você possa fazer a sua reflexão, tá bom? Até já. Tá babando aí, Fernando? Não, não. Passa um... Beleza aí, Garantido? Beleza. Olá, seja bem-vindo ao canal 14.net Anápolis, Goiás. Olá, Jorge Matosuara, tudo bem? Olá, Fernando Dutra. Tudo bem? Tudo bacana. Jorge, ontem nós tivemos aqui a ilustre presença do doutor Pedro Salvador, né? Falamos sobre a questão da segunda instância, que está sendo votado hoje, pelo jeito, né? Para se tornar lei mesmo, se aprova ou não, e ficou algumas coisas que a gente poderia comentar hoje, Garantido. É, ele teve uma fala de um especialista da área do direito, né? E falou com muita propriedade sobre isso. Evidente que algumas outras questões, que o leigo talvez não entenda, a gente pode expor hoje, sim. É, igual, eu estava pensando, né? Tudo bem, tem a questão jurídica, eu sou bacharel também em direito, mas a gente percebe, Jorge, nessa situação da segunda instância, no momento atual. No momento atual, a gente, fazendo uma reflexão de 20 anos para cá, a gente fica assim, a pensar. Existia vários corruptos presos há muito tempo, pedófilos, traficantes, tal, 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 até a data de hoje. E não houve essa mobilização toda, Jorge. Só houve quando entraram empresários e políticos. É, e quando... é, realmente. Exato. E quando entrou, prendeu presidente, ex-presidente... Ministros. Ministros, governadores. Aí, quando mexeu com esse povo, houve uma mobilização maior, né, Jorge? Tanto que resolveu a situação. É, e você está falando de empresas como a Odebrecht, a Camargo Correia, né? São as grandes empresas do Brasil, né? Que tiveram problemas. E um ex-presidente, ministros da Fazenda, e diretores da Petrobras, e aí por diante. Então, são grandes figuras do cenário nacional. Além daquilo que você falou, governadores, né? Deputados, presidente da Câmara, ex-presidente da Câmara. Então, é gente poderosa demais, né? E aí começou essa barulheira para que não dificultassem a prisão deles. É, e a gente percebe, Jorge, que daí vem a questão do dinheiro mesmo, né? É a força do poder econômico, né? É, grandes advogados de nome, feras no direito, né? Que movimentaram ali, formaram a força tarefa e foram, foram, foram até conseguirem mesmo, né, Jorge? É, porque o pobre, aquele que não tem recursos, ou ele consegue um auxílio gratuito da justiça, ou ele pega um advogado, somente um advogado. Esse pessoal, não, eles têm uma banca de advogados a serviço deles, né? Então, eles podem estudar todos os recursos possíveis e imaginários para que se defendam, né? E daí, essa quantidade de recursos é que faz a amorosidade na justiça, né? Não é que a justiça é amorosa, é que ela fica amorosa em função dessa quantidade de recursos que são impostas, né? E aí vai, primeira, segunda, terceira, e daí, muita gente aí, 10, 20 anos sem nada, não acontece nada, e de repente, prescreveu. Jorge, e no seu comentário, o que você acha que aconteceu, além disso que nós estamos falando? Realmente foi o lado político, não foi? Ah, sendo sombra de dúvida, né? Nós não estamos falando de qualquer político, nós estamos falando de um político que detém um terço do eleitorado, né? Luiz Inácio Lula da Silva detém um terço do eleitorado, que é o eleitorado do PT. Isso não muda, né? E isso é significativo, porque isso praticamente garante ele, num segundo turno, com qualquer candidato, até com o Bolsonaro, né? E isso é muito, né? Para uma campanha presidencial. Você estar garantido no segundo turno é muita coisa, né, Fernando? Mas você não acha que vai mudar alguma coisa daqui para frente, não, Jorge Matsubara? Porque tanta lambança que fizeram, tanta coisa errada, será que ninguém vai perceber isso? E, opa, peraí, cautela, deixa eu avaliar melhor. É, o grande problema, Fernando, que eu, a meu juízo, posso estar totalmente errado nesse ponto de vista, é de que há uma grande desigualdade social aqui no Brasil. A diferença entre o rico e o pobre é muito grande. O pobre está numa escala inferior lá embaixo, né, ganhando muitos aí, menos que um salário mínimo. Você vai no Nordeste e tem gente ganhando metade de um salário mínimo, né, e sobrevive com isso. Outro sobrevive com a Bolsa Família, não é? Foi onde o Partido dos Trabalhadores cresceu bastante. E os ricos ganhando milhões, os ricos viajando de jatinhos particulares, com casa no exterior, fazendo compras em dólar, né. Então, o que aconteceu na gestão petista é que eles conseguiram fazer com que esse eleito, essa parte da população tivesse acesso a um pouco mais de recurso, né, através do Bolsa Família, através da Minha Casa Minha Vida, né, através da facilidade em financiamento. É claro que depois eles se enroscaram inteiro, que financiaram, financiaram o geladeiro, financiaram o fogão, financiaram o carro e depois pagaram como? Há uma dívida imensa aí, né. O próprio FIES, que facilitou muito a entrada de estudantes para o ensino superior. Mas tem muitos aí que se formaram e não conseguem pagar. Não, e outra coisa, né, Jorge, tem muitos que se formaram através do FIES e a pessoa vendo que não estava sendo bem preparado para nada, que ele ia sair dali e não ia ter nenhuma oportunidade pior ainda. Ele não consegue, não conseguiria nem criar uma oportunidade. Por quê? Porque ele saiu despreparado, Jorge. Quer dizer, utilizaram a maneira só de uma manobra mesmo de manter aquele eleitorado ali à disposição daquele interessado. Porque depois que a carroça foi andando, vamos dizer por aí, a coisa foi aparecendo, né. Nós tínhamos uma dívida no Brasil de um tri, foi para cinco tri. Quer dizer, a dívida interna liquidou o brasileiro. Acabou com as oportunidades. Aquilo que tinha criado a oportunidade, a sua empresa, a maioria fecharam. Por quê? Porque foi uma questão populista mesmo, sem limite. E pior ainda, os únicos que saíram depois dessa tragédia toda que aconteceu no país, Jorge, foram eles que saíram bem. O restante deixou todo mundo mal. Aquilo que tinha cesta já não tem cesta nenhuma. Agora parece que está passando a ter novamente. Porque é válido, mas também só manter as pessoas com cesta não vai resolver a situação. Porque a pessoa quer saúde, quer tranquilidade, quer ter um bom dinheiro no bolso, quer fazer as suas compras, quer ter sua independência. Por isso que a gente não pode estar só dando cesta, tem que dar emprego mesmo. Olha, eu quero capacitar você. E você tem que ter essa consciência que se você continuar sendo dependente de bolsas, qualquer tipo de bolsa, você é fadado a viver um morto vivo. Entendeu? Porque você não vai chegar em lugar nenhum. É isso aí. Você é tipo esperando a morte chegar. Você não vai ser uma pessoa criativa, você não vai ser uma pessoa motivada. Não vai porque esse tipo de coisa não faz isso com a população. Ao contrário, neutraliza a população Jorge Matsubara. Fernando, você tem essa visão como empresário, pessoa experiente que é. Então você tem uma visão mais ampla do que é a política, do que é a economia. Mas a população mais simples, a população que não teve oportunidade na educação, a população que luta para sobreviver, a população que para ter um atendimento de saúde precisa enfrentar primeiro horas de transporte coletivo, depois horas de fila na fila do SUS, nas UPAs da vida, nos centros de atendimento, nos postos de saúde, nos hospitais municipais. Essa população, ela não enxerga isso. Essa população só enxerga a comida que está faltando na sua mesa. O leite que está faltando para a sua criança. Ela não está muito preocupada com outras questões. A dívida, por exemplo, que você falou, que é verdadeiro, que essa gestão anterior deixou, triplicou ou duplicou. Esse pessoal não está preocupado com isso. Ele está preocupado em o que eu vou comer hoje. O que vai ter para o meu filho amanhã. Será que eu vou ter atendimento no posto de saúde? Será que eu vou ter um medicamento que eu preciso na farmácia popular? Esse é o grande problema do nosso país. Essa diferença social faz com que essa classe só enxergue o dia de hoje. É a questão da sobrevivência. E os gestores anteriores souberam trabalhar bem isso. Tanto na questão do atendimento, quanto na questão da comunicação. Por isso que eles continuam com um terço da população votando nele. Que é exatamente esse um terço que eu estou falando para você. Agora, o desafio é... Tá bom, e o outro um terço? O outro um terço ficou para o presidente Bolsonaro. Que representa mais a linha da direita. A linha conservadora. Mas e tem um outro um terço. Esse outro um terço que pende para um lado e pende para o outro. Na eleição do Bolsonaro, pendeu um pouco para ele. Por isso ganhou. Foi difícil, mas ganhou. E para as próximas eleições? Para onde vai pender esse um terço? Essa é a luta que o Lula saiu agora, lá de Curitiba, e já está em campanha. Na sua fala inicial, ele foi aguerrido. Ele foi para a luta. Ele foi para o ataque. As palavras dele mesmo. Nós não podemos ficar esperando. Temos que atacar. Olha só o discurso dessa figura que saiu de lá agora. É, brincadeira, né? Mas aí o que é que ele ditado? A gente é obrigado a ver todo tipo de coisa, né, Jorge? Porque todo mundo está disposto a chegar no poder. Não interessa como. Quer dizer, se você, se eu, se você, se a gente não presta atenção em quem a gente está colocando para nos administrar, para cuidar da nossa vida, entre aspas, nós podemos ir com a vaca para o brejo mesmo, entendeu? Mas cada um fala o que quer e ouve quem quer também, né, Jorge? Mas a única coisa que, depois dessa desgraça toda no país, que nós ainda estamos vivendo até hoje, é que a gente percebeu, se entrar um grupo novo, Jorge Matsubara, comprometido com a qualidade de vida mesmo do brasileiro, tem como você melhorar a vida deles, não só com ciência básica, não só com bolsa, mas com trabalho mesmo. Por quê? Porque conseguiram torrar trilhões. E a população e o eleitorado mandou um recado, né? Você vê, o estado do Rio de Janeiro elegeu um governador que não estava no início das pesquisas, nem aparecia. O estado de Minas Gerais elegeu um governador, que também de um partido pequeno, um partido novo, que também não estava no início das pesquisas. Os favoritos de jeito nenhum. Então, a população, e estamos falando de dois grandes estados, né, onde tem um eleitorado muito grande, que é o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais. E mesmo o São Paulo, né, elegeu o que? Um empresário, né, uma figura nova. Ele não é um político profissional, ele é um empresário, o João Doria. Então, o eleitorado está mandando o recado também. Olha, nós estamos de olho, queremos mudança de comportamento, queremos figuras novas e queremos uma forma de uma gestão diferente, né, de fazer uma gestão diferente. Falou bem, Jorge, por quê? Porque se a gente não mudar, se continuar esses mesmos personagens, é fato, Jorge, continua a mesma coisa. Por que que continua a mesma coisa? Porque o interesse da maioria é igual o Pedro falou ontem mesmo, é o empresário e o político correndo atrás do dinheiro público. Sobra pra alguém? Nada, não sobra. Não sobra, porque eles fazem algo que a gente não entende como que consegue, Jorge. Mas eles conseguem, né? Pegam bilhões, assim, que era pra chegar lá no emprego novo, pra um pai de família, pra vários jovens que estão desempregados, porque o jovem também, as pessoas do nosso país têm que lembrar de uma coisa, não tem como o país desenvolver, Jorge, todo mundo à toa, não. Não, vivendo só de bolsa, não. Ah, mas eu quero só comida. Não, eu entendo o que você falou, falou com muita sabedoria, real, é verdade mesmo. A pessoa que tá lá que não tem um centavo, se você der um real pra ele, é válido, ele tem como algo, nossa, importantíssimo. Mas isso é desumano da minha parte, como um gestor público, fazer isso com o ser humano. Eu posso até ajudar na dificuldade no momento do desemprego, dar a cesta básica, eu acho que deveria até ter um salário mínimo, não deveria ser só uma cesta básica, porque um pai de família, ele tem cinco filhos, paga aluguel, paga energia, como é que você dá pra ele 200, 300 reais? Por que que eu tô falando isso? Porque, volta a repetir o que eu falei anteriormente, consumir, gastar aí trilhões, Jorge. Então tem dinheiro pra manter o povo brasileiro na situação melhor. Então tem que entrar um grupo gestor que fala assim, olha, eu quero olhar realmente pra qualidade de vida da pessoa. Nós precisamos mudar esse paradigma de ficar todo mundo dependendo do órgão público. Por quê? Porque aquele que é mais esperto, que é mais formado, que tem mais estratégia, esse vai sair levando vantagem em cima de milhões de brasileiros, Jorge. Igual aconteceu. Esse partido que entrou era o partido dos trabalhadores, entrou com uma ideia boa, o primeiro mandato foi bom, depois se perderam na corrupção, na troca de valores, e foi um inferno. O país acabou. Chegou a um ponto que não é possível que a gente não tenha como refletir isso. Ninguém quer queimar ninguém, não. Volto a falar, é uma realidade. É uma realidade. Hoje, você vê, até hoje, com tanto desfeito que teve, está sendo difícil arrumar a casa, Jorge. O país, querendo ou não, ainda continua parado. Quem tem dinheiro ainda não tem segurança de fazer investimento. Não abre empresa. Melhorou, você passa hoje, eu passava o ano passado, o ano retrasado, você não vê ninguém nem com tijolo, construindo nada, nem reformando, nem pintando a sua casa. Agora, a gente já vê alguma movimentação, tímida, mas vê. Agora, por que nós vamos ser teimosos de voltar, Jorge, retroceder? Sendo que a vida, ela avança. Ela sempre tem que estar, vamos para frente. Não vamos retroceder. Nesse sentido, Fernando, nada melhor do que o mercado, você ter a reação do mercado com relação à liberação agora do ex-presidente. Imediatamente, a bolsa caiu e o dólar subiu. Então, o mercado sentiu uma insegurança. Sentiu uma ameaça, né, Jorge? Então, você vinha dentro de um quadro, aí, de repente, surge um fato novo que pode provocar algumas mudanças. A gente não sabe os efeitos disso ainda, porque está muito recente, né? Está há alguns dias apenas, mas o mercado reagiu. E quando o dólar sobe, sabe como é que é, né? Instabilidade. É desconfiança do mercado. Aí, o que acontece? Acontece coisa ruim, né, Jorge? Hoje, no nosso país, o investimento estava para ser liberado para vir, não vem mais. Espera aí, essa situação aí está indefinida, né? Não está resolvido. Então, nós temos que mudar. Quem tem que mudar é o povo. Até fala muito da pessoa muito simples, mas hoje, como até o simples, você passa até numa casa muito simples, tem uma pessoa lá com celular. Provavelmente tem até a internet. As pessoas têm que procurar um meio de melhorar. não é só esperar do governo, não. Poxa, eu preciso ser mais inteligente. Como é que eu fico mais inteligente? Eu tenho que pensar diferente. Eu não posso ficar nessa mesma. Isso não é possível, não. Viver a vida inteira a mesma coisa. Os mesmos governantes. Entra a cara, sai, faz um joguinho ali. Não, agora fica o mesmo grupo. Às vezes pega um de fora ali, mas é tipo fachada. Coloca ele lá como autoridade, como autoridade, mas quem manobra é os outros e os resultados. Nossa, uma miséria, Jorge. Nós não andamos pra frente. Entendeu? Mobiliza tudo numa coisa só. Não tem um grupo, uma força-tarefa brilhante pra mudar essa realidade. Eu fico pensando, já pensei muitas vezes, à noite, assim. Eu fico pensando, pô, por que esses caras não se reúnem e falam, vamos mudar essa situação do país mesmo? Porque pra fazer o que não deve, nós somos tão capacitados, nós somos tão espertos, nós temos tanta criatividade. Será que vamos unir aqui? Vamos mudar, ficar cinco anos trabalhando 100% pro país? Igual a gente fica vendo agora, Jorge. Essa conversa, quem perdeu, perdeu, pronto. Vai caçar outro jeito, vai trabalhar. Vai trabalhar pra ver se você gera alguma coisa. Por que esse monte de polícia tá aí correndo atrás querendo votar o poder? Não abre uma empresa e vai gerar emprego. Eu fico assim, abismado, a gente ficar vivendo esse cenário, essa novela, esse filme, que os caras não fazem nada, Jorge. É dia inteiro, só política, político, meio de voltar pro poder pra pegar o dinheiro fácil, pra ser uma autoridade, pra estar lá e não tá nem pra ninguém, não cria nada. Pô, se eu fosse uma autoridade, ô, Jorge, eu saí do poder, me arruma uma empresa aí que eu vou dar um jeito de trabalhar. Agora não, você vê esse povo, ninguém faz nada. A gente não vê, você falando, olha, o fulano saiu do poder, eles perderam, agora o Zé das Contas lá, que era deputado federal, agora ele abriu uma empresa, tá com 20 empregados. Não, não vê, não. Olha o fulano, que era o senador. Não, não tá, não. Fernando, mas tem uma diferença aí, né, Fernando? É que pra fazer isso precisa trabalhar, Então, é o que eu tô falando, será que o povo não percebe isso? Ô, peraí, eu sou candidato, eu já fui seis vezes candidato a vereador, Jorge Matsubara. Saía de lá no dia, eu tava com a minha pastinha de porta em porta, vendendo. Deixa eu falar, não, vou ficar lá agora nos corredores da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal, o dia inteiro, esperando pra ver se o prefeito me arruma uma verba pública lá, pra mim ficar na boa, sem fazer nada. Quer dizer, pô, isso é muita injustiça. Não, vamos sair o grupo que saiu do poder, agora, peraí, nós temos influência, que ainda tem influência, né, Jorge? Olha, eu sou um ex-governador, é tão fácil ele abrir empresas, porque qualquer um que ele fizer uma ligação, que ele já teve um contato anteriormente, já teve boas relações com grandes empresários, abriria, né, vamos ver aí quem tá, os empresários que querem abrir uma empresa, vamos ajudar mesmo, agora até sentar lá no poder, vamos continuar com aquilo que nós prometemos quando estamos em campanha? Não, não acontece isso. Mais uma vez eu digo, pra isso é preciso o quê? Trabalho e suor. É. E esse pessoal tá acostumado a ganhar sem trabalhar e sem suar. Aí contamina a maioria do povo, né, Jorge, que fica achando que é assim, que o natural é assim, aí, meu irmão, você fica dependendo numa tal da Bolsa Família mesmo. E não vai mudar, não. Poxa, mas tinha que melhorar isso. Por isso que tem que entrar um pessoal diferente mesmo, sabe, e evitar andar com, sei lá, com as mesmas pessoas que parece que tem os mesmos pensamentos, Jorge, que você entra e ninguém deixa você trabalhar. Por isso que o pessoal tá vendo isso agora através do quê? da história e de vida de cada um, de cada candidato. Se você pegar a figura do governador atual do Rio de Janeiro, ele foi o quê? Um juiz. Não era político. Se você pegar o atual governador de Minas, o empresário, nunca foi político. Então, está havendo uma mudança de comportamento, sim. O eleitor brasileiro está atento agora às mudanças, principalmente em função de tudo que aconteceu. De errado, né, Fernando? Então, eles estão querendo buscar novas opções no mercado que sejam diferentes. E essas pessoas que estão diferentes que estão entrando no poder tem que ter muito cuidado, Jorge, porque a manobra lá dentro daqueles que já estão lá há muitos anos é violenta. Não é para neutralizar o cara ali no bem-bão para ele começar. Aquele cara que era tão atuante lá fora, agora entrou para o arco-pupo, morreu. Ajustam ele, né? Ajustam ele. Ele não faz mais nada, não é dinâmico, porque parece que eles matam o cara no cansaço, né, Jorge? O cara quer fazer isso, aí entra aí, não aprova, fulano concorda, ciclano não concorda, não é bom para o povo, não, mas é você que está fazendo. Se não for o meu grupo que fizer, o povo vai ficar chupando o dedo, não quer nem saber de povo nenhum, não. Então, é brincadeira, nós sempre estamos monitorando isso. Outra coisa, entrou lá agora um juiz, mas ele é obrigado a gerar coisa boa para o Estado do Rio de Janeiro. não é deixar igual anteriormente, Jorge, eu ficava refletindo lá no Rio de Janeiro, aquele Estado maravilhoso, gente boa, como é que foram manobrados ali, o trem foi indo para o buraco, 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 até caiu mesmo, Jorge. Tanto é que os últimos três ou quatro governadores foram todos presos. Que que é isso? Nunca vi isso. Ninguém reagiu, nem as igrejas, nem os grandes empresários, mas neutralizou todo mundo, rapaz. Você vê, colocaram as pessoas na fila para pegar uma cesta básica, um Estado daquele. Olha, não fica, eu só acreditando que se ouve, não, tem gente que é bom no gogó, viu? E ele é preparado, entendeu? Temos que ver a realidade, o que que está chegando de fato aqui na minha porta. E estão fazendo bem feito, e estão administrando bem o dinheiro, o Estado, a nação, a prefeitura tem caixa ou está só endividando? Como é que está essa história aí? Porque pode só para você ter um negócio, nós ficamos nesse pensamento de antigamente, eu não estou nem, não adianta você falar isso, você está aqui ainda. Se alguém entrar para nos conduzir e fizer merda lá, desculpa a palavra, vai sobrar para nós. Não tem como não sobrar não, Jorge. Entendeu? E nós ficamos aí, em deusanos, cara, que é humano igual a gente, que eu posso ser prefeito, posso ser governador, posso ser presidente se você quiser, mas você também pode ser. Não é só eu líder, não é só o Jorge líder, não é só o Darjano, pode vir vários líderes, agora é claro, vindo líderes novos, com pensamentos novos, melhor do que o líder anterior, não é criar novos líderes piores não, Jorge. Quer dizer, então muita coisa precisa mudar, e eu espero que agora o povo comece a olhar, peraí, eu não vou ficar pensando pela cabeça do fulano ali, não, eu vou pensar pela minha, porque às vezes ele dá com um pensamento que para ele é bom, ele foi formado com esse pensamento, com a ideia tal, favorecendo ele, o grupo dele, o que ele age, o que ele executa, mas isso é bom para a maioria? Tudo isso nós temos que pensar, por quê? Porque é assim que funciona hoje. Eu sou o bacharel, é lógico que eu for estudar só a questão jurídica, eu vou estar infiltrado aqui em termos jurídicos. Se você quiser me convencer de outra maneira, eu vou, não, peraí, agora vem cá na questão jurídica, eu vou mostrar para você. Se for empresarial, eu vou mostrar a questão empresarial daquele segmento. Mas quando a gente mexe com o povo, Jorge, aí não é assim, a gente tem que pegar as coisas básicas e pôr para funcionar mesmo. Olha, pô, povão, é saúde, então a saúde não pode ter falha. Ponto final. É a segurança, então não pode ter falha na segurança por ninguém. Aquele que falhar tem que estar fora. Entendeu? Não tem que estar aceitando tudo, não. Porque a gente delega para algumas pessoas autoridade e depois essa autoridade se volta contra nós, o povo. Em vez de ser em benefício nosso, é ao contrário, é em prejuízo nosso. Quer dizer, está tudo invertido, às vezes a gente fica pensando, pô, será que eu estou doido? Não, mas chega. Outra coisa, nós precisamos de uma coisa valiosa também, Jorge, a gente fala isso aqui toda vez, é paz, é poder sair cedo, bater numa porta, achar um emprego, trabalhar, ficar tranquilo, comer bem, se divertir, pô, a vida é isso aí, não é esse lenga-lenga aparecendo que é só política também, não, e pior ainda, os mesmos personagens, não muda? Filma aí, você assiste um hoje, não aguenta assistir um repetido mais não, Darlan. Você quer uma coisa nova e melhor, opa, você quer pior, está fora. E se você observar bem, Fernando, se você tentar voltar um pouco com a fita, do tempo que você tinha bastante cabelo ainda, preto, para agora, mudou alguma coisa? não mudou nada. Não mudou nada. Os personagens são as mesmas coisas. Os mesmos. Como que manobra a gente tão fácil? Como se a gente se vende por tão pouco? Quer dizer, a gente vai vendendo, trocando dinheiro por honestidade, por virtude, Jorge. Ninguém quer ser honesto mais, fala com a boca cheia, honestidade, que honestidade, o quê? Ser um bom caráter, que bom caráter, o quê? Se eu ouvisse de uma pessoa que tem a fisionomia de uma pessoa inteligente, mas no fundo não é nada disso. Não está nem aí para valor nenhum. Troca por qualquer coisa. Se eu estou comendo, igual você falou, que às vezes a pessoa está ali o alimento dela, para ela é o suficiente, e é verdade. Mas só porque não é a realidade, não é a verdade pura. Eu posso até ser um homem muito bem-cedido, mas tem que ter algo que me rege de valor. Porque só para comer, beber e dormir, eu não sou um humano, eu sou um animal. Estão me tratando como um animal, pô. Eu sou uma pessoa criativa, eu tenho que produzir, Deus me trouxe no mundo, não foi só para... Às vezes a gente cai nessa situação, fica achando que a gente está um morto vivo. Isso é verdade. Se você não estiver em ação, em questão de estar avante, em novos propósitos, em novos desafios, você fica neutralizado mesmo. Tem hora que você fala, pô, mas parece que a minha vida está meio monótona, viu? não estou andando para lado nenhum, parece que parou. Não, nós podemos ser muito melhores, nós podemos fazer muito mais coisas boas, Jorge, para a nossa sociedade. Nós merecemos isso. Não é verdade, Garantido? Perfeitamente. Saia daí, não. Já, já a gente volta, que nós temos mais para você, para a gente prosear, para a gente comentar, e para que você possa fazer a sua reflexão, tá bom? Até já. Guia Profissionais Lista Telefônica, anuncie já a sua marca, o retorno é todo seu, ligue 3324-3922, e Estúdio de Dança Raquel Cristina, faça sua matrícula já, ligue 3317-6077. Olá, que bom que você permaneceu por aí, né, Jorge? Antes da gente falar sobre a questão local, Jorge, notícias locais, eu queria convidá-lo a baixar o nosso aplicativo. Nosso aplicativo é ótimo, Jorge. Hoje mesmo eu acessei com uma rapidez, rapaz, um som, na hora, na hora. Estava na cozinha, falei, deixa eu ver se funciona mesmo, falei, opa, está funcionando e funcionando bem. Esse investimento nós fizemos para você. Para quê? Para que você possa acompanhar a nossa programação, entrevistas, filmes, desenhos, né, então tem muita coisa boa, muito acontecimento da nossa cidade, e temos também um filézão, que é um convênio que nós fechamos com o Japão, né, Jorge? Exatamente. É culinária, é um documentário bonito, eu sou muito simpático à cultura japonesa, viu, Jorge? Sou até suspeito para estar falando tanto. É um convênio com a Fundação Japão, intermediado pela Embaixada do Japão, que traz para todos nós aqui, os assinantes da NET, programas da TV japonesa legendados em português. É, eu, quando eu assisto aqueles, esse documentário do Japão, que passa, que eu assisto mesmo, eu fico lembrando daquele festival do Japão que você trouxe, Jorge. Eu fico pensando, pô, se deveríamos ter tido mais apoio, né, Jorge, das empresas, porque como que tira um evento daquele da cidade, Jorge? É algo inadmissível. É, e eu recebi essa semana uma informação muito interessante da Embaixada, eles estão com vontade de vir o ano que vem. Pois é, não, foi uma coisa bonita, eu fiquei assim, maravilhado, eu volto a falar, eu sempre fui simpático ao povo japonês, sempre. Acho um pessoal tranquilo, um pessoal trabalhador, um pessoal inteligente, você vê todo japonês, é raro você ver um japonês na maciota, sempre agindo, é um exemplo, sabe? Sempre trabalhando, e aí na cozinha, na cozinha, é no campo ali, eles não param, é assim, é de admirar, sabe? É de admirar o tanto que eles são batalhadores hoje. É interessante, Fernando, desde quando eu nasci, olho no espelho e vejo um japonês, eu não sei porquê. É, eu também não sei, mas ainda vou ficar sabendo. Então, naquele festival, foi um festival que deu um público imenso, entendeu? Eu estive lá com várias personalidades locais que nos elogiaram assim, porque eu fiquei, sabe, engrandecido. Adhemar Santino, Onayde, vários outros, doutor Oscar Luiz de Oliveira, foram um monte de pessoas que estiveram lá. Então, a gente vem na satisfação das pessoas, entendeu? Um evento maravilhoso, você está de parabéns, garantido. Mas agora, seu Jorge Mastibar, faltando na questão do aplicativo, você entra lá no Google Play, você vai ver essa logomarca aqui, você, páf, pronto, já vai estar lá no seu celular. E o segredo é o páf. É o páf. Tá? Você, puf, pronto. Rapidinho, já instalou. Mas como o Darlan, o Darlan é uma pessoa que ele fica às vezes lá no Face, né? Às vezes ele está no YouTube, então ele gosta de assistir muito pela internet, no seu computador. Aí o que ele faz? www.canal14anapolis.com.br imediatamente a tela abriu ali a nossa programação, Jorge Mastibar. Aí está tudo disponível para você. Outra coisa, quer enviar um vídeo para nós? Envia. Participa. Quer mandar um comentário sobre o que nós comentamos aqui hoje? Quer dar uma opinião, né, Jorge? Olha, Fernando, eu achei legal isso que você falou, mas e sobre isso? Participa. Não fica aí só pensando, não. Seria tão bom, né, Jorge? A maioria das pessoas está aí participando conosco. A partir de segunda-feira nós vamos ter o horário agora das 14h, 14h30. Nós vamos transmitir ao vivo. Nós já estamos vendo com o Darlan, que é a pessoa responsável aqui, que nós vamos transmitir ao vivo pelo Facebook também, Jorge. Para quê? Para a gente interagir mais com esse público. Às vezes alguém vai enviar alguma pergunta ou uma sugestão que é muito salutar, que vai enriquecer muito. E mais você que é de Anápolis vai estar participando. Esse canal é um canal comunitário. Ele existe para isso mesmo, para a gente interagir, para a gente ver a situação da nossa cidade. Está tendo um problema aí no seu bairro, sei lá o quê? Pô, entra em contato conosco. Nós queremos ajudá-lo também de todas as maneiras. Né, Jorge? Teve qualquer situação aí? Não precisa acanhar, não. Olha, eu estou com essa situação para resolver. Entra em contato conosco. Então, está aí. Acompanhe a gente também nas redes sociais, na internet. Tá bom? Jorge Matsubara, nós estamos em Anápolis agora, praticamente até janeiro, já define aí os candidatos a prefeito. Parece que nós já estamos com quase 16 postulando aí, né, a prefeitura municipal de Anápolis. E parece que não, Fernando, mas o ano de 2019 acabou. Não, não é incrível. Passou rápido demais. Nós já estamos aqui já na metade de novembro, mês que vem e cheio de feriados ainda e tem mês que vem é mês de férias, Natal e uma série de outras coisas. Então, praticamente o ano acabou, né, e as conversas já começaram, né, na questão da política de 2020, que é o grande ano das eleições municipais para prefeito e para vereador. Não, e o negócio está, rapaz, mas está pegando fogo, Jorge. Toda hora que você entra nas redes sociais é uma novidade, é um novo, né, uma nova cara aí e tal e a coisa está indo. Inclusive, tem pessoas que estavam fora, mas daqui de Anápolis, né, que estavam em Tocantins já está postulando aí uma vice. Ele é muito conhecido aqui na cidade de Anápolis, mora em Anápolis, tem toda a família aqui em Anápolis, né, foi secretário de Estado por várias vezes, foi candidato ao prefeito aqui em Anápolis e foi convidado pelo governador de Tocantins, aceitou a missão, mas agora ele deixou a prefeitura, o governo do Estado, secretário de Indústria e Comércio e está voltando para a cidade. Eu acho que, pelo jeito, tem alguma, algum projeto político por trás. Quem é essa pessoa, Jorge? Ridoval Quererotto. É, Ridoval. Trabalhei com ele, Jorge. Gente boa. Trabalhei com o Ridoval, uma grande pessoa mesmo. Uai, e quem mais, Jorge, além dele? Parece que eu vi hoje algum comentário também do PSL, ainda manifestando algo do nosso amigo do Porto Seco, o Edson Tavares. Mas tem um ex-delegado também, o Humberto. Humberto, né. Como é que fica a situação dos dois, Jorge? Esse caso... Primeiro precisa ver se o PSL vai continuar existindo, porque o presidente está saindo do PSL, vai fundar um novo partido. Parece que o comunicado é hoje, está sendo hoje, agora é tarde, né. E precisa ver o que vai acontecer com o PSL. Provavelmente vai desestratar bastante com a saída do principal personagem, que é o presidente da República, né. Então vamos ver o que vai acontecer com a saída do presidente. Tem aí vários outros partidos também que estão na boca de mira, que é o MDB, o Márcio Correia, né, tem o próprio prefeito, né, que é sempre um candidato em potencial, parece que está sem partido, né, deixou o PTB, está sem partido por hora. Tem o coronel Adailto, que já se mostrou com disposição para disputar pelo PP. pelo PP, Alexandre Baldi, né. Tem o Partido dos Trabalhadores, que tem aí o ex-prefeito Antônio Gomidi, parece-me que ainda não definiu a sua candidatura, mas, inegravelmente, é um candidato muito forte, né. Tem aí, quem mais? Edson. O Edson tem, será que o Valeriano vai ser também? Valeriano abriu, parece que sim, na última vez que nós nos encontramos, ele disse que seria candidato também. O nosso amigo José de Lima também. Esse é o eterno candidato. É fato. Se a coisa certa vai sair do medo. É o eterno candidato, grande pessoa, né, José de Lima. Me parece, pelos últimos números aí, eram 16 candidatos. Eu não sei de onde que vem tanto o nome aí, mas parece que eram 16 candidatos. Mas assim mesmo, com 16, ou chegando até a 20, né, Jorge, ainda se torna uma chance bem maior do que participar como vereador, né. Porque vereador é 600, parece, é 500 pra lá. Aí se torna... É uma briga de foice no escuro. Essa foi uma briga de foice no escuro. Aí não é brincadeira, não. Qualquer bobeirinha... Ai, meu braço! Já foi. Cadê, cadê? E parece que tem uma novidade chegando por aí, né, Jorge? Parece que tem um partido novo também, que está em Anápolis, né, que é o PGT do B. Ah, é. Né, parece que vai ter uma novidade aí, Jorge. Tem um candidato novo aí também. Que bom, que bom. Precisa. Precisa, precisa, né? É. E outra coisa, é mais opção pro eleitor, né? E a coisa anda por aí mesmo. Democracia é isso, né? Tem mais alguém que você lembra? O eleitor precisa ver quem já foi, o eleitor precisa ver quem está sendo, né, e quem poderá ser, né, pode repetir ou ele pode buscar uma alternativa nova. Claro, é. Claro. Então, acho que quanto mais opções ele tiver, sempre melhor. Até porque a nossa cidade tem segundo turno. Então, as duas melhores opções vão pro segundo turno. E lá se define a melhor escolha. Mas, Jorge, você está falando do MDB, o Márcio, né? Mas houve um zoom anteriormente que ele seria candidato, não foi? Do Márcio Corrêa? Houve um comentário que ele seria posteriormente de que ele teria um outro candidato, né? E depois que poderia até ser vice de algum outro candidato, né? Então, há muita conversa agora nesse momento, né? Mas nada definido, Fernando. Está muito cedo ainda. Agora é só especulação. Apesar que sempre funcionou assim, né, Jorge? Colocamos o fulano. Vamos ver a reação, né, do eleitor. Favorável. Não foi favorável. Vamos trocar. É. Parece que tem essa jogada mesmo, não tem? Muitas vezes também é colocado o nome para queimar também, né? É, coloca logo e queima logo. Você já tira fora do circuito, né? É, queimar não é uma boa, não, né? É. Mas também é para monitorar ali, né, Jorge? Porque até quando? Você sabe até quando pode ser... A pessoa pode candidatar? Não tem, mas parece que é até o meio do ano que vem. Não sei se é junho. Até o meio do ano que vem. Júnior ou julho, parece, né? É. Pois é, então José de Lima, 16, hein? Tem muita coisa nova aí, hein, Jorge? Tem. E coisa nova quando surge... É, figuras de empresários, né? É, e a Nápoles tem essa característica, Jorge, de geralmente estar mudando para coisa nova. Não é muito já voltando para trás, não. É um eleitor mais, assim, preparado para opções diferentes, opções novas, né? Ele não é muito conservador, não. É, porque também não tem motivo, né? Muitos que passaram por aí deixaram a desejar, né? E ninguém está querendo ter prejuízo em órgão público. Mas não, Jorge. A gente quer a solução, quer que resolva a nossa vida mesmo. Não é para isso que a gente paga, né? Imposto. Não é para ficar vendo o cara aí só em televisão, falando bonito e não. Tudo que fizer, a gente tem que ter essa consciência. Respeito, é claro. Saber reconhecer o bom candidato, saber reconhecer aquele que fez um bom trabalho, né, Jorge? Mas é obrigação dele. Ele não faz nada mais, nada menos do que obrigação. Ele ganha para isso. Ele ganhou com essa finalidade. Se ele sair dessa finalidade, aí que está errado. Então, quando você vê o cara entrou lá, tem que faturar mesmo. Ele tem que fazer coisa boa mesmo. O servidor também tem que atender bem e tal, porque a finalidade, a existência de tudo isso, é justamente isso. É a zelar bem da comunidade. Agora, tem uma curiosidade aí, né? o Ridouval, que era ele outro saiu daqui para ser secretário no Tocantins, mas ele sempre esteve em um partido, que era o partido do ex-governador Marconi Perilli, que é o PSDB, né? E ele sempre comandou esse partido aqui na cidade, né? Ou direta ou indiretamente, sempre comandou. E como é que fica agora se tem um outro presidente aqui no PSDB local, que é o médico Samuel Gemos, se não me engano? Pois é. Como é que fica? Isso que eu que quero te perguntar. Eu vou voltar essa pergunta para você, Jorge. Eu vou responder para você. Então me responde. Não, mas faz esse favor. Como é que fica? Eu acho que não vai ficar. Aí você fala, como assim não vai ficar? Eu acho que haverá alguma mudança, porque, tradicionalmente, o Ridouval faz parte daquele PSDB antigo aqui da cidade, ligado ao ex-governador Marconi Perilli, que ainda tem muita força aqui no estado de Goiás. Então eu acho que, se for ele a figura que irá disputar, eu acho que haverá mudanças na atual direção. Essa é a minha opinião. Mas, Jorge, esse caso, vamos imaginar, e se ele for vice de um outro partido, fazer uma coligação, ou será que ele poderia sair do partido também? Porque há um comentário que ele vai ser vice. Para ser vice, ele precisa que o partido aceite que ele seja vice. Então ele precisa comandar o partido. Se não for pelo partido, ele vai ter que deixar o partido e ter um outro partido. Para sair como vice. a um outro partido que concorde em serviço de um outro candidato. Exatamente. É, aí, isso aí é real, né? Vai ter uma... Vamos negociar, né, Jorge? Porque o Ridoval é antigo no PSDB. Muito tempo. Né? Da Ala, Marconi. O médico é da... É o... Você vê, o Ridoval, ele é antigo e é ligado também ao ex-prefeito Ademar Santillo, que é do PSDB. Ademar Santillo que é da Rádio Manchester, né? Então são forças que trabalham juntos, sempre trabalharam juntos, né? Então eu acho que dificilmente esse grupo ele se dissolverá, né? Eu acho que haverá um choque aí entre esse grupo antigo e o grupo novo que veio aí. Eu não sei quem vai prevalecer aí, né? Eu preciso ver como é que vai reagir aí a executiva estadual que está na mão do deputado Jânio, né? Da Rô, me parece. Mas quem comanda mesmo é o ex-governador Marconi Perillo. Que aliás, sempre teve boa votação aqui em Anápolis, né? Teve. Anápolis sempre reconheceu o trabalho dele na época e apoiou mesmo. Exatamente. Ué, então agora só o tempo, né Jorge? Vamos ter que aguardar, ficar monitorando aí todas essas notícias, né? Saber os acontecimentos e nós vamos informar bem para você, viu? O telespectador do canal 14.net Anápolis, né Jorge? Com certeza. Jorge Matsubara, você sabe que eu fico assim muito alegre de poder participar aqui do Fala Sério com você, né? Fala Sério, né? Fala Sério, eu estou falando sério. Eu acho legal o seu comentário, acho inteligente, viu? Então é por aí mesmo e eu tenho certeza que o telespectador também está gostando muito, Jorge. Nós estamos com audiência muito boa. Fernando, nós, e na maioria das vezes, nós erramos, né? O que é normal, né? Mas a gente é obrigado a se pronunciar baseado na experiência, né? Nos cabelos grisalhos, né? Nos erros cometidos, principalmente depois dos erros cometidos, os acertos são poucos, né? Mas é obrigação nossa sempre falar sério. E outra coisa, a gente tenta mesmo o máximo, viu? De coração pra coração. Ninguém aqui tem interesse se não for falar o que é correto. Podemos até errar, né, Jorge? Às vezes numa avaliação, mas não quer dizer que nós estamos determinando e somos donos da verdade. A gente erra e todos merecem uma nova chance, é claro. Mas a gente tenta mesmo falar coisa séria, viu? Por quê? Porque a gente sabe que a vida tem a sua seriedade. Tem o momento de brincar, tem o momento disso, mas tem o momento sério. Não adianta eu querer achar que a vida é só o pulando de paraquedas, não, porque uma hora eu vou ter que andar no solo mesmo. Então, é meiar a coisa e ter muita prudência, né, Jorge? E essa fala nossa, Fernando, é uma fala que nós conversamos aqui, eu e você, para, né, muita gente que assiste a programação, e também é uma fala que nós falamos aí nos corredores, aí nos cafés, aí entre amigos, não muda. né, ao menos é a nossa posição, nós sempre falamos isso, a nossa posição é uma posição igual em qualquer lugar. Nós não mudamos por causa do microfone, não mudamos por causa das pessoas. De hipótese nenhuma, pela com, né, pela questão de alguma, de alguma outra coisa que a gente vai mudar, não. Não falamos para agradar nem desagradar ninguém, falamos aquilo que nós achamos que é o correto. Olha, então, alguma consideração final, Jorge? Somente isso, Jorge. Então, muito obrigado pela sua audiência, contamos com ela amanhã novamente, fique com Deus e até mais. Fala Sério com Jorge Matsubara e Fernando Dutra.